Bora galerinha, continuando soluções aqui, um outro critério extremamente importante para a gente dentro da classificação de soluções é quanto ao coeficiente de solubilidade. Então quanto aqui ao grau de saturação que envolve o coeficiente de solubilidade, que eu vou falar exatamente agora para a gente, tá? Então quando eu falo, opa, grau de saturação, ok? Quando a gente analisa aqui esse critério, eu preciso entender muito bem o que significa a solubilidade, tá? Então o coeficiente de solubilidade ele vai nos ajudar muito. Então coeficiente de solubilidade, que é um conceito que a gente vai usar muito, que eu vou chamar aqui de CS, beleza? Para a gente não ter que escrever essa coisa louca muitas vezes. Então o que seria esse coeficiente de solubilidade? Ele informa a quantidade de soluto que pode ser dissolvida. Ah, legal, me ajudou muito. É, é isso. Ele vai informar quanto você consegue dissolver de um soluto em um solvente, tá? Hoje o dado soluto pode ser dissolvida em um dado solvente. Em um dado solvente, a temperatura definida. A temperatura definida, ok? Normalmente, nós vamos usar aqui a unidade mais comum. Unidade comum vai ser grama a cada 100 ml ou 100 gramas de água. A gente não pode esquecer, né, gente, que a densidade da água é igual a 1. Então se eu tiver um grama de água, eu tenho um ente de água. Então vai ser o grama de soluto, né? O grama, tá? A grama é capim, tá bom? Então o grama é a unidade de peso aqui, de massa, né, melhor dizendo, é masculino. Então o grama aqui seriam 100 ml ou 100 gramas a cada 100 gramas de água por grama. Então aqui, ó, unidade comum é essa, tá? Mas por que, por que eu tenho que especificar a temperatura que eu estou analisando? Por um simples motivo. Gente, a temperatura, se tem que ser dita, é porque ela influencia na solubilidade. E isso a gente sabe do dia a dia, né? Por exemplo, quando você vai fazer um suco, você tem um dado volume de água, você põe o quissuco ali, né, aquele pó quando você abre, você começa a tossir, né, de tão tóxico e radioativo que ele é, e aí você coloca o açúcar. Encheu de gelo, você coloca açúcar. E aí você põe uma bolhazinha, põe duas, põe três e põe paradas. De repente, na hora que você assusta, tem aquela borra de açúcar no fundo do recipiente. E aí você mexe, 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 mexe. Espera um pouquinho e aquela mesma quantidade aparece no fundo. Ou seja, né, ali você dissolveu tudo que podia dissolver e o restante, né, ficou como um excesso precipitado, pouco de fundo, a gente vai classificar isso. Agora, imaginem que você tem aquela mesma quantidade de água, tá fervendo aquela água pra fazer um café, e você põe aquele tanto de açúcar que você antes tinha colocado na água fria, né, fazendo o suco. Você vai perceber que aquele tanto de açúcar vai se dissolver na água, não é? E vai gerar aquele café melado, horroroso, não é? Nem formiga toma. Mas por que que o açúcar, aquela quantidade, não se dissolveu na água fria, né, mas se dissolveu na água quente? Por um simples motivo. A solubilidade em temperaturas diferentes, ela é diferente, tá? E a gente tem aqui dois gráficos que são extremamente comuns ao trabalhados com coeficiente de solubilidade, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, dois gráficos que podem aparecer, ok? Então nós vamos ter aqui a massa a cada 100 ml, né, o meu solvente, o grama aqui, ó, né, de quanto soluto eu consigo solvente, solvente. E aqui, né, nós vamos ter temperatura. E quais são as possibilidades? Isso aqui são curvas genéricas, tá, gente? Nós podemos ter, né, uma curva com esse comportamento, ok? Então, peraí, ao invés de eu dar formato a essa curva, eu vou trabalhar com ela de forma bem genérica, assim. Então, o que que eu percebo aqui, analisando, né, esse gráficozinho roxo, né, que eu vou chamar aqui de A. O que que eu percebo aqui, ó, que a solubilidade nesse T1, nessa temperatura 1 aqui, ó, T1, é o S1. Legal. Agora, na temperatura T2, na temperatura T2, a solubilidade, ela, é a solubilidade 2. Então, o que que eu percebo aqui? O aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Então, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Aumenta a solubilidade. Vou colocar assim, tá, solubilidade. Então, você vai dar uma definição pra isso. Isso aqui quer dizer que você tem uma solubilização endotérmica. uma solubilização endotérmica, ok? Então, isso é importante pra gente. E, lá, existe também, lá, uma segunda possibilidade, ok? Que eu vou desenhar aqui em outro gráfico pra gente. O que seria uma curva com esse formato? Temperatura no X e a massa aqui, né? Então, seria uma curva com esse comportamento, ok? E o que que eu percebo aqui, ó? Que na temperatura T1, eu tenho a solubilidade 1. Na temperatura T2, eu tenho a solubilidade 2. E o que que eu tô notando? que, com o aumento da temperatura, a solubilidade tá diminuindo. Então, aqui, o aumento da temperatura, não é? Diminui a solubilidade. Solubilidade, ok? E aí, como é que nós vamos definir essa solução? Aqui, como, ou essa solubilização. Uma solubilização que, nesse caso, ela seria pra gente exotérmica. Ok? Então, isso é importante que a gente entenda, compreenda, tá? Nesse caso aqui, gente, ó, aumentou a temperatura, você diminui a solubilidade. Ou, que você diminui a temperatura e aumenta-se a solubilidade. Mesma coisa. E aqui embaixo, aqui, ó, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade, não é? Foi o que nós vimos. Ou, né, que a diminuição da temperatura diminui a solubilidade. E aí, gente, vou ser muito sincera com vocês. A maioria esmagadora, não é? Das solubilizações, elas são endotérmicas. Ok? A maioria, é claro que não todas, mas a maioria esmagadora, e vocês vão ver isso nos gráficos, nos exercícios, elas são solubilizações endotérmicas. Ok? Então, a gente tem exatamente essas duas possibilidades de curvas. Então, lá vamos, né, nós um pouquinho. E agora, claro, né, vamos falar das classificações levando em consideração essas duas solubilizações. Ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Apagando os gráficos inos. Ó. Quanto as classificações, né, e ao coeficiente de solubilidade, a gente tem três possibilidades. Ok? Então, nós temos aqui, ó. Eu vou usar um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Ok? Um exemplo qualquer aqui. Vamos imaginar que o coeficiente de solubilidade de um composto A, composto X, aqui, por exemplo, não é? Seja de 30 gramas a cada 100 ml de água. isso a 25 graus. Ok? E seja, por exemplo, de 30 e 40. Deixa eu pegar um valorzinho. 40 gramas a cada 100 ml de água e isso a 60 graus. Combinado? Então, estou só fazendo uma suposição aqui de uma substância hipotética. e eu vou usar esses dados. Quais seriam as classificações possíveis? Primeiro, aqui, ó. Aqui seria, para a gente, uma solução insaturada. O que seria isso para a gente? Seria aqui, ó, uma solução que não atingiu o limite de soluto dissolvido. naquela temperatura que eu estou trabalhando. Simples assim, tá? Por exemplo, e aí, estou trabalhando com o meu composto X, ele é a minha referência. Então, imagine aqui que eu tenha 50 ml de água, isso a 25 graus, tá? 25 graus Celsius. E eu estou adicionando aqui dentro, ó, 10 gramas de X. esses 10 gramas vão se dissolver? Ah, vão. Por quê? Primeiro, muitas vezes nós não vamos ter o volume especificado pelo coeficiente de solubilidade. Mas isso, gente, não quer dizer que não haja proporcionalidade. Ela sempre vai ser proporcional. Então, se você tiver o coeficiente, ele te diz que a cada 100 ml você consegue dissolver 30. Se você tiver 200 ml de água, você vai conseguir dissolver 60. Sim. Se você tiver 50 ml de água, você consegue dissolver 15. Então, existe uma proporcionalidade, combinado? Então, se eu tenho 50 ml, eu conseguiria dissolver 15. E eu só dissolvi 10. Não é? Ou seja, essa soluçãozinha aqui que eu tenho, ela comportaria mais soluto. Não comportaria? Independentemente de quanto. Tá? Então, aqui, gente, ela comporta mais soluto. Ok? Nesse caso, ela comportaria ainda 5 gramas nessa temperatura que eu estou trabalhando. Combinado? Então, isso pra gente seria uma solução insaturada. Ok? Então, fiquem atentos em relação a essa definição. E eu tenho uma outra aqui, que seria a solução saturada. E o que que seria uma solução saturada pra gente? Seria uma solução que atingiu o limite dissolvido. Ou seja, eu estou exatamente no prego ali, no máximo, que eu conseguiria e o solvente conseguiria comportar. Tá bom? Então, por exemplo, pra minha soluçãozinha que eu tenho. Imagine que eu tenho aqui 100ml de água, sei lá, 60 graus. Ok? Do meu composto do X a 60 graus. Quanto eu consigo dissolver? 40 gramas. Então, se eu colocar 40 gramas aqui, esses 40 gramas eles estarão dissolvidos, não é? No limite, gente. Eu tenho ali o máximo que aquele volume consegue comportar. Tá bom? Então, aqui, ele não comporta nenhum excesso. dissolvido. Ok? Ele não comporta nenhum excesso. Tem 40 que é exatamente o máximo que eu consigo dissolver. Legal. Então, a insaturada eu consigo colocar mais, a saturada não. Tá bom? Agora, fiquem espertos, apaguei aqui mesmo, fiquem espertos em relação ao seguinte, tá? Vou deixar esses dados no cantinho aqui pra gente poder usar. fiquem espertos aqui, eu coloquei 40, dissolveu tudo perfeitamente. E se eu colocar mais? Se eu colocar mais 5 ali, o que vai acontecer? Eu vou ter 45, né? Então, aqui, ó, se eu tiver aqui, né, os 40, ela tá saturada. falando aqui, beleza? Se eu colocar mais 5, mais 5 gramas, por exemplo, ah, eu vou ter 45, dissolvido. Esses 5 gramas aqui, ó, eles vão pro fundo, ok? E eles não se dissolvem. É o caso do seu suco, né? Você tá lá, colocou açúcar, chega um momento que aquele açúcar vai pro fundo, não adianta você mexer, tá? Ah, crise dissolve sim, dissolve não. Se você chegou no limite, quando você mistura, aquele açúcar, né, se espalha, quando o líquido repousa, ele vai, né, decantar. Então, aqui, né, qualquer quantidade adicional, quantidade adicional, produz uma solução saturada. Ó, gente, eu posso colocar uma tonelada a mais. Se não se dissolveu, a solução continua saturada. Ela era saturada e continua saturada, ok? Então, produz uma solução saturada com presença de corpo de fundo. Corpo de fundo ou precipitado, tá? Mesma coisa. Então, eu vou ter um precipitado ali, que é um sólido, mas ele não faz parte da solução. Se ele não faz parte da solução, ele não entra na classificação. Combinado? Eu tô classificando a solução, não o sistema. O sistema passa a ser heterogêneo, porque eu tenho duas fases, mas a solução é a parte homogênea do meu sistema. Combinado? Nesse caso, o líquido com o X ali que tá dissolvido o líquido. Ok? Então, essa é uma definição importante, tá? É uma atenção importante. E agora, vamos pra última definição, levando em consideração a solubilização, ou a solubilidade, o coeficiente aqui que eu tenho. Insaturado? Já foi saturado, agora vamos falar de um outro caso. Que é um caso especial, ele não é fácil de ser obtido, mas ele pode aparecer pra gente em alguns exemplos, alguns exercícios e tudo mais. O que seria aqui, esse aqui é o meu X, que seria pra gente uma solução super saturada. Ó gente, presta atenção, eu estou classificando a solução. Se eu já te falei que é uma solução, já tô de cara te dizendo que é homogênea. É homogênea, ponto final. Então, o que seria pra gente essa solução super saturada? Ela apresenta uma quantidade, uma quantidade maior que o informado, que o informado pelo coeficiente de solubilidade. Imagina aqui, eu tenho 30 gramas dissolvidos e se eu conseguir dissolver 31, vai ter mais. Então, é super saturado. Dissolvido, ok? Só que essa solução super saturada, ela é obtida por uma variação térmica, tá? Então, perceba o que eu vou fazer aqui na minha brincadeira. Ó, deixa eu desenhar vários quadradinhos aqui, vários recipientes pra que a gente possa brincar. Então, eu tenho a água. Imaginem que eu tenho aqui 100 ml em todos os recipientes, tá? Pra ficar escrevendo mais. E aqui, o que eu vou fazer, gente? eu vou colocar 30 gramas do X, ok? a 25 graus. Como é que eu classifico essas soluções? Aqui ela está saturada, certo? Tá no limite. Aí, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar mais 4 gramas. O que que eu espero aqui? Colocando esses 4 gramas a 25 graus. Nós vamos aqui ter, né, 30 gramas do X e eu vou ter um preço de padozinho, certo? Certo. Beleza. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou aquecer essa solução até 60 graus. Eu vou aquecê-la a 60. E aí, o que que nós vamos ter? Aqui, 34 gramas dissolvidos, não é verdade? Por que 34? Uai, eu já tinha 30. Tenho 4 de sólido. Quando eu aqueço a 60 graus, gente, eu consigo dissolver 40. e tem 30 mais 4, 34. Então, eu vou conseguir dissolver tudo. Como é que eu vou classificar essa solução? Ela, nesse caso, está insaturada. Certo? Certo. E aí, a partir desse momento, eu tenho duas possibilidades. Olha aqui, ó. Se eu fizer aqui um resfriamento, um resfriamento, né, rápido, ok? Eu volto a ter a minha solução anterior. Resfriar. Tá? Agora, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer aqui um resfriamento. Um resfriamento lento. Bem lento. Tá? Isso vai permitir que eu volte aqui, por exemplo, aos meus 25 graus. mas, nesse caso, tendo 34 gramas dissolvidos. Opa, peraí, peraí, peraí. A 25 graus, quanto deveria se dissolver? A 25 graus, só deveriam se dissolver 30. E quanto eu tenho dissolvido ali? Eu tenho 34. Então, essa solução aqui, ela é super saturada. Ou seja, apresenta uma quantidade de soluto dissolvido maior do que o informado. Coeficiente em forma 30, tem 34. Tá? Então, tem 4 de excesso dissolvido. Ok? Então, ela é super saturada. Cuidado, isso aqui é saturado com o corpo de fundo, lata dissolvido. Então, é super saturada. E essa super saturada, ou as soluções super saturadas, elas são soluções instáveis. Você tem um excesso dissolvido naquele solvente. Então, se você realizar qualquer perturbação, perturbação, ok? Aquele excesso que está presente no solvente, ele se reagrega fazendo fazendo com que ali o precipitado volte a existir e de super saturada a minha solução volte a ser nesse caso saturada com o corpo de fundo. Beleza? Então, brincar um pouquinho com esse coeficiente de solubilidade é importante para a gente. Existem muitas questões sobre tudo isso. Não deixem de treinar para que a gente se habitue com os modos de cobrança. Beleza? Então, por hoje é só. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.